A rocha, a rocha, a rocha com Flávio Rocha A rocha, a rocha, a rocha com Flávio Rocha A rocha, a rocha, a rocha Muda Brasil! Brasil! Agora vai! O Rocha! É dinheiro no seu bolso, é trabalho o ano todo O Flávio Rocha é a voz do povo Ele é gente da gente, um cara diferente Tem a gestão pra ser o nosso presidente É dinheiro no seu bolso, é trabalho o ano todo O Flávio Rocha é a voz do povo Ele é gente da gente, um cara diferente Tem a gestão pra ser o nosso presidente Ele sonha em ser presidente, só pra poder mudar A política tão corrompida, que não dá pra aguentar Um candidato tão imponente, liberal e conservador Que só quer ver o Brasil ser tratado com amor A sua ficha é toda limpa, ele é muito família O empresário do varejo, gerou milhões de emprego Tá bancando sua campanha, pra não ter rabo preso Um candidato assim cristão merece o voto da nação É dinheiro no seu bolso, é trabalho o ano todo O Flávio Rocha é a voz do povo Ele é gente da gente, um cara diferente Tem a gestão pra ser o nosso presidente É dinheiro no seu bolso, é trabalho o ano todo O Flávio Rocha é a voz do povo Ele é gente da gente, um cara diferente Tem a gestão pra ser o nosso presidente Isso Grüeira É dinheiro no seu tipo